O Centro de Cooperação fica na sede da Interpol. No local, a Polícia Federal e os profissionais estrangeiros vão poder cruzar dados em tempo real com seu país de origem. O objetivo principal é a prevenção a qualquer tipo de criminalidade. Essa estrutura vai funcionar até o dia 19 de setembro. Estão trabalhando aqui 250 policiais de 55 países. A ideia é agilizar a troca, o cruzamento de informações e também o mapeamento de inteligência. E assim, antecipar e evitar qualquer problema de segurança. Segundo o ministro da Justiça, o trabalho das forças de segurança é aperfeiçoado com a experiência acumulada dos grandes eventos que o Brasil já recebeu. E também com a cooperação com outros países. Ele disse que o Brasil está preparado para realizar os jogos com tranquilidade. Tudo é de mais moderno, seja na questão de informação, de inteligência, na prevenção ou se houver necessidade de atuação nos aeroportos ou nas arenas olímpicas. Tudo de mais moderno. O Brasil se preparou, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, secretários de segurança pública, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa. E agora nós estamos em contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos, que temos absoluta certeza que serão transcorridos com tranquilidade e com segurança.